Olá tudo bem? Eu estou tirando um tempinho hoje para fazer um tempero. Hoje vou fazer um temperinho caseiro com ervas finas, que eu tenho aqui algumas ervas. Depois eu vou estar mostrando como de passo a passo dessa receita. Mas primeiro eu vou fazer um tempero de alho e sal, que é o mais básico, né? Então eu vou fazer primeiro o de alho e depois eu vou estar fazendo esse outro aí, com as ervinhas. E desde já eu vou estar mostrando aqui para vocês as ervas que eu vou estar usando, que são aqui ó, fresquinha, orégano. Esse daqui é um pouquinho de... é uma espécie de coentro. E também vou estar colocando um pouquinho de alecrim. Vou colocar pouco para incrementar esse tempero novo aqui. Aqui eu tenho um pouco de manguecão e também salsinha, um óleo bem afixado, salsinha. Cebolinha também, uma quantidade bem afixada. Eu estou colocando essas outras ervas meninas, porque elas são muito fortes. Então tem gente que não gosta, né? Agora salsinha, cebolinha. Isso aí é o povo acostumado com isso. Então eu acho que não vai dar muita diferença, né? Vai ficar gostoso mesmo. Ok. Então, o tempero já tá aqui, né? O alho já está aqui no meu processador. Eu vou estar fazendo o processador, esse tempero. E eu vou colocar agora um pouco de sal. E vou estar começando a bater. Vamos começar. Eu dei uma paradinha, pra olhar como é que tá indo. Vamos ver, tá bem passinho. Vou adicionar mais um pouco de sal. Esse tempero aqui leva bastante sal. Que aí não precisa colocar sal na comida, né? Já usa só o tempero. Na verdade... Na verdade, ele... Tem gente que gosta de colocar mais alho. Mas dá uma trabalheira, né? Já pega um potinho ali, já usa uma coisa só. Já fica aqui mais rápido. Então, eu agora vou fazer a outra parte, que é o tempero com as ervas. Eu coloquei óleo nesse tempero, por isso que ele vai bater melhor, com certeza. E eu testei lá o processador. Ficou bom. Visto que eu sempre fazia. Mas aí, uma amiga minha tinha falado que queria tempero e fazer pra ela. E aí, ficou demorando pra fazer, vou experimentar o liquidificador. O liquidificador tá usado. Aí, não ficou muito legal. Tinha até pedaço de alho, o processador bate bem melhor. Não sei se você fizer uma quantidade menor e colocar óleo ou vinagre. Porque eu não... Porque eu não coloquei, né? Mas agora, nesse aí, eu tô colocando. Tô colocando, é... Um pouco de óleo. Aproximadamente um meio copo de óleo, umas 200 gramas de alho. E tempero verde a gosto. Eu coloquei... Uma salsinha, coentro, orégano, mangelicão, o próprio alho. Aí, coloquei pra bater. Ficou muito bom. Bateu bem. Ficou cremoso. Isso que é interessante, que é importante. Não deu trabalho igual o alho puro. Ficou muito bom. Muito cremoso. Olha que delícia. Só de olhar, já imagina que esse negócio tá bom. E o cheiro delicioso. Todas aquelas ervas, alecrim. Muito bom. Gente, eu quero agradecer a todos que me acompanham, que estão assistindo meus vídeos. e quero pedir pra vocês se inscreverem no meu canal e dar like, né? Que eu quero agradecer. Pode falar da cidade onde você mora, que eu vou estar dando... Mandando um abraço pra vocês.